Dorme tarde E se eu não obedeço Vem com calma e corrija meus erros Pai, é difícil em palavras dizer O bastante pra te agradecer Devolver um pouquinho do seu amor por mim Eu espero que quando eu crescer Eu me torne alguém como você Eu espero que quando eu cresça 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 Eu espero que quando eu cresça